Música 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 Amém. A CIDADE NO BRASIL A vitória é vitória, E a vitória é vitória, E o povo da terra. A vitória é vitória, E a vitória é vitória, Vamos nos ouvir, vamos nos ouvir Pra ir, assim existe, outro Assim existe, eu vou Vamos lá nos ouvir Viver a dor, o rosto Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Eu quero te levar ali Sozinho a lei Com o tempo o tempo Mas eu quero te levar E a voce e eu vou Amém. 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 Amém.